O sargento Clóvis Durad chegou à delegacia por volta de 4h30 da tarde em uma viatura da polícia militar, acompanhado do advogado. Com as mãos para trás e sem algemas, Durad foi levado à sala do delegado de homicídios, Matheus Ponsansini, por outros três militares. Foram mais de 40 minutos de depoimento. O sargento Clóvis Durad permaneceu em silêncio e preservou o direito de só falar em juízo. Ele só falou ao delegado sobre a vida pregressa na polícia. Na saída, nossa equipe tentou falar com o policial. O que motivou o crime, sargento? Clóvis Durad está preso no presídio militar. O advogado que acompanhou o depoimento disse que vai recorrer à justiça para que o cliente responda em liberdade. Vamos aguardar, porque até pela defesa é difícil você fazer uma tese de defesa, porque ele não falou nada, ele não adicionou nada do que já tem no inquérito. E nós precisamos saber mais o motivo, o que motivou esse fato, porque isso aí não aconteceu do nada. Então vamos ver qual foi a motivação, o que levou ele a fazer isso. A professora Veridiana Rodrigues Carneiro foi morta no dia 27 do mês passado. Segundo a família, o sargento Durad, que é casado, não aceitava o término do relacionamento com Veridiana e tentou várias vezes reatar com a professora, mas ela não queria. O inquérito já está concluído e já foi enviado para a justiça. Ele foi indiciado no homicídio duplamente qualificado. No caso, meio que impossibilitou a defesa da vítima, que as imagens corroboram essa tese. E também pelo delito de feminicídio, a qualificadora do feminicídio, que é o novo inciso sexto, que foi inserido no parágrafo segundo. Visto que ele possui relações domésticas, relações de ex-namorados, de relações de ex-namoro com a vítima.